A ideia surgiu porque nós percebemos que havia uma lacuna muito grande na área de livros voltados com o ensino de compreensão e de leitura, então mostrando as estratégias, as técnicas, os conhecimentos, os recursos de que nós temos que dispor para poder ler um livro, compreendendo perfeitamente, percebendo como se constrói o sentido nesse livro e, por outro lado, saber também utilizar as mesmas estratégias quando escrevemos os nossos textos. Nesse sentido, então, que a gente fez essa divisão das duas obras, que, na verdade, são duas obras complementares, dentro de uma ideia primeira, que leitura e escrita são atividades indissociáveis. Meu nome é Wanda Maria da Silva Elias, sou professora, trabalhei, então, em escola pública, em escola particular, no ensino médio, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2. Atualmente, eu concentro as minhas atividades docentes na graduação e na pós-graduação da PUC de São Paulo. Sou coautora, justamente, então, a professora Ingridori Koch, dos livros Ler e Compreender, Ler e Escrever, e coordeno uma coleção, pela Contexto, intitulada Linguagem e Ensino. É uma coleção que se volta especialmente para professores. Meu nome é Ingridori Ler e o meu féu de Vilaça Koch e é a profissão professora. Eu fui professora de todos os níveis de ensino. Fundamental, médio, superior, pós-graduação, e é um caminho ao qual eu dou muita importância, porque ele me ensinou muito. Eu sou autora de vários livros, mas eu vou dedicar atenção a esses dois livros, o Ler e Compreender e o Ler e Escrever. São livros escritos em uma linguagem simples, com muitos exemplos, ilustrações, etc., para chamar a atenção mesmo e para esclarecer melhor os conceitos teóricos. O Ler e Compreender e o Ler e Escrever, nessas duas obras nós fizemos questão de usar bastante exemplo e buscamos textos diferenciados. Então há tirinhas, há piadas e há muitos textos de alunos. Então são textos de jornais, são textos retirados de livros mesmo, da literatura que estão aí na moda. Eu e a Wanda utilizamos o seguinte processo. Nós, em primeiro lugar, elegemos o tema do livro e os tópicos mais importantes. Sempre de acordo também com a inclinação de cada um, os interesses maiores de cada um. Depois nós trocávamos esses textos por e-mail e, finalmente, nós fazíamos reuniões constantes para discutir os textos, deixar mais claro. E, realmente, em Wanda e eu fizemos um trabalho de muita cooperação e de muita amizade. É um trabalho muito bonito. A ING e eu, nós temos, assim, clareza de que os livros, né, o ler e escrever, o ler e compreender, não podem ser usados como receita, receita de bolo, para ser seguido ali indistintamente por todos. Mas que esses livros, eles sirvam como amostras da complexidade que envolve, assim, o texto, as práticas de leitura, as práticas de escrita. O professor precisa ter criatividade, ele precisa compreender o que está nos livros, mas construir o conhecimento dos alunos com base nesse material que ele está recebendo. E que, a partir disso, então, professor e aluno possam melhor entender essas atividades e possam pensar, então, em aprimorar o seu desempenho, quer como leitor, quer como escritor. Logo no começo do ler e compreender, que eu acho muito estimulante, que é a história do patinho feio. O livro vai mostrando passo a passo a passo a história e mostrando todas as hipóteses que nós vamos lançando, à medida que nós vamos lendo, né, sobre o que poderia acontecer depois. E, realmente, é um exercício estimulante. No finalzinho, ler e escrever, tem um texto, então, de um aluno de quarta série que chama Conversa de Loba. E, na verdade, o aluno, ele escreve o texto em forma de diálogo e, no final, então, ele justifica por que ele dá o título Conversa de Loba. E, na verdade, só no fim, então, que as pessoas conversam, um pensando que conhece o outro e não conhecem. E, ali, naquele texto, o aluno revela a compreensão que ele tem, em termos práticos, da noção de coerência. E o professor precisaria estar atento a isso e aproveitar isso, essas produções, o que os alunos trazem em termos de conhecimento. Existe um outro muito bom, e também no Ler e Escrever, que é sobre, então, o aluno escreve demonstrando os conhecimentos que tem sobre o universo dos morcegos. Então, né, dos vampiros, dos vampiros, melhor dizendo. Então, ele diz que o nome é Vampirex, que ele gosta, então, de chupar sangue, que ele gosta de lugar sombrio, enfim. E, numa produção como essa de um aluno de escola pública de segunda série, o professor pode observar, a partir da leitura, o que o aluno demonstra que sabe sobre aquele tema. E como ele constrói a coerência a partir do que ele demonstra ali, né, em termos de conhecimento, da concatenação das ideias, da seleção das palavras. Enfim, é uma riqueza muito grande, né, e o professor precisa estar atento a isso. É um prazer imenso, porque eu acho que o aluno da escola pública é realmente o aluno mais necessitado, mais carente. E, muitas vezes, eles não produzem tanto quanto poderiam produzir por falta de um material adequado. E nós acreditamos, Bandeiru, que realmente esse material vai trazer novos instrumentos, tanto para os professores como para os anãos. A leitura é uma atividade indispensável, então, a formação, então, do professor, a uma formação continuada, a formação, então, do aluno, em termos, então, completos, em termos gerais. Então, a gente precisa, sim, desenvolver atividade de leitura e não uma leitura somente na escola, né, e para a escola, mas uma leitura que seja entendida como uma atividade do seu dia a dia, incorporada ao seu dia a dia, realizada em diferentes momentos e com diferentes finalidades. Então, o que eu digo, assim, em relação à atividade de leitura, atividade de escrita, para que a gente, então, possa entender melhor tudo isso? Leiam os textos, né, leiam o ler e compreender, leiam o ler e escrever, descubram as estratégias de produção escrita, as estratégias de produção de sentido e nos tornemos todos nós, né, os alunos e os professores, bons escritores, bons leitores.